A dor maior que eu sinto É ser hoje um cantor E não ter minha mãezinha Pra me ouvir com amor A dor maior que eu sinto É ser hoje um cantor E não ter minha mãezinha Pra me ouvir com amor Em setenta a quatro de março Saia de casa para estudar Às cinco da tarde eu vinha brincando Quando avistei muita gente em meu lar Naquele momento não sei o que pensei Senti uma grande dor no coração E quando cheguei na minha casinha Vi mamãezinha em um caixão Ao ver esta cena comecei O meu pai dizia Lembrar que Maria de Jesus Nunca mais ia voltar No Rio Grande do Norte Na Cidade do Açú Foi onde pedi o meu doce lar Hoje quero rever os meus conterrâneos Que de braços abertos estão a me esperar A dor maior que eu sinto É ser hoje um cantor E não ter minha mãezinha Pra me ouvir com amor A dor maior que eu sinto É ser hoje um cantor E não ter minha mãezinha Pra me ouvir com amor A dor maior que eu sinto